Ô Marquesã, tu não me enrola, manda essas guardas proteger a nossa escola. Ô Marquesã, tu não me enrola, manda as guardas proteger nossas escolas. Tem que respeitar o direito à educação, por isso a gente vai gritar bem alto pra ti. Revoga! 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 Ele vai querer se reeleger e ele vai ter o nosso voto, vir ou não? Esse já saiu, ele não tem mais o voto das comunidades. Não adianta ele entrar nas regiões e pedir o voto e mentir, falar que vai fazer uma coisa e fazer outra bem diferente. Nós não vamos aceitar isso. Não vamos, foi muitos votos e brancos e nulos. Foi por isso que o senhor prefeito ganhou, tá? Eu tô falando porque trabalho na região e tenho trabalho dentro da nossa comunidade, com crianças e adolescentes. Então eu digo, revoga, Marquesão, revoga! É o poder do senhor e tô lutando pelo meu direito e pelo direito de todas as crianças. Nós respondemos que isso ainda é o que vírus a corrida de todos. Beg��! Agora, Briá. Amém. 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 юxgeh. Obrigado.